O Rony matou um cara que caiu em cima de mim. Eu quero saber, eu não quero saber. Você tá nervosinho porque você brigou com a sua mulherzinha de novo? Eu não me falo dessa mulher nunca mais na minha vida. Você não me fala da Rose. Eu tô cansada dessa história de amor. Eu não devia ter deixado vocês entrarem naquele avião, é isso que eu não devia ter... Eu não devia ter entrado no seu avião. Eu devia ter morrido lá. Guilherme, o carro...